A CIDADE NO BRASIL 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 eles aí para eles para eles para eles 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 Porque a gente quer que eu faça isso. Quando nós estávamos fome no pé, isso não é o que soar. Porque nós vamos voltar para a fazenda. Nós vamos ao lado que a gente tem um senhor que a gente teve um cinturinho, o poder se derrubar, e ele pude tão bem, e não vai perder o que ele vai perder. E dessa forma, sempre a gente vai até lá, mas em toda hora, E o que o povo quer dizer? Eles dizem que nem se sentem. E o povo quer dizer? Eles dizem que não está no fundo. Eles dizem que não está no fundo. Nesse lugar de ter todo o mundo, mas não está na sua vida. No fundo é o povo. No fundo. No fundo, ainda não. O fundo, muitos não estão na sua vida. No fundo, não estão lá. Eles não estão lá. É só um bairro igual a uma riqueza É meu grande honra este dia de convivir a você na Casa de Governo. Eu sei que a celebridade que você fez é bem conhecida para muitos de vocês. Muitos de todos os equipos que vêm aqui no passado, incluindo alguns de vocês, têm feito essa cerâmina. E é a simple Fijia cerâmina. E o que o cerâmina significa, o que é portais, é que você come para dizer o povo de Fiji, é que você está pronto para fazer um grande desafio que você vai fazer no próximo couple de meses. E que é a World Cup que vai acontecer na Austrália. E que você está pronto para o que vai acontecer. E que você está bem preparado para isso. Nós todos seguimos o seu progresso durante os últimos anos. Nós seguimos o seu treinamento, e sabemos o que você conseguiu. que você conseguiu. E agora, você é 7ª no mundo. E se eu tenho que passar a partir do ranking, você foi qualificado na Oceania a tornação na Cooke Islands, na Cooke Islands, na Cooke Islands. E esse foi a 5ª consecutive World Cup Appearance para você. que você foi em Cristo Church em 1999, que você foi 6ª, que você foi em Kingston, em Auckland, em Singapore. Agora, o que eu quero dizer, o Pinnacle Tournament em 1975, não muitos dos no Fiji foram lá. Eu aconteceu de ser um deles. 40 anos atrás. Um longo tempo. Eu estava fazendo um curso em New Zealand e eu fui para o jogo em Auckland. Muito privilégido, em que momento, de poder fazer isso. Então, eu sei um pouco sobre sua história. Nós todos sabemos sobre sua história. O que os Fiji Sides têm feito recentemente, como você tem feito, é trazer top pessoas para fazer o treinamento. que você tem um treinamento. Você tem um treinamento Você tem que tomar esse passo para usar o talento que está disponível, e há talento em este grupo. Os seus poderes são bem conhecidos para os equipamentos que você vai jogar. Não só os que estão com a mesma nível e que estão com você ou below você, mas os topos internacionais do mundo. E você sabe quem eles são. Nós todos sabemos. Eles não tomem nada por conta. Nós não tomem nada por conta. Vocês não tomem os que estão no ranking por conta. O que nós fazemos é olhar para os topos. Que um dia nós vamos topar. E essa é a aim. Nada mais do que isso. É por isso que vocês estão aqui. E vocês todos sabem isso. Mas, com a experiência que vocês têm, sobre os anos, esse tempo vai vir. E eu espero, para mim, não é mais 40 anos. Então, isso é o que eu quero dizer para vocês hoje. Vocês vão com todas as bendições do povo de Fiji. E nós desejamos você bem. Nós sabemos que vocês vão performar para o melhor de sua habilidade. E nós vamos ver com a reportagem do seu trabalho em Australia. E em nome do povo de Fiji, Eu desejo todos os dias. E eu desejo você tudo bem. E eu desejo vocês. E eu desejo você, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Obrigado. 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 Obrigado.